Hoje nós vamos tratar de um assunto que faz parte da história do mundo, mas que ainda é muito obscuro. Você já ouviu falar sobre as cruzadas? Dentre tantas cruzadas, uma cruzada é pouco mencionada nos livros de história, principalmente das escolas, e pode ter dizimado milhares de crianças na época. Conheça agora a Cruzada das Crianças. Esse episódio, também conhecido como a Cruzada dos Inocentes, é um capítulo da nossa história que mistura fantasia e realidade, e aconteceu há muito tempo atrás, durante a Idade Média, exatamente em 1212. Como o nome já diz, a Cruzada das Crianças foi composta por crianças ou jovens, e até hoje gera muitas dúvidas de sua existência, por parte dos pesquisadores, por não existir muitas provas de seu acontecimento. O que é certo é que havia crença que a Terra Santa só seria conquistada por cristãos de alma pura. Acreditavam que as crianças nessas expedições ainda não tinham pecado e estariam protegidas por Deus, só com elas conseguiriam conquistar para si a Terra Santa em Jerusalém, vencendo os muçulmanos. Muitos relatos falam de um jovem pastor francês de apenas 12 anos chamado Estevão, que teria comandado essa cruzada. Estevão afirma que Jesus lhe deu a missão de iniciar uma cruzada rumo à Terra Santa, e que tinha isso registrado em carta. Decidido a iniciar uma nova cruzada, mesmo com apenas 12 anos, Estevão entrega sua carta para o rei Felipe Augusto, mas o rei acaba não acreditando no garoto. Já o mesmo não se pode dizer dos fiéis daquela região. Muitos acreditaram em Estevão e o seu contato direto com Jesus. E com isso, Estevão conseguiu milhares de pessoas que o ajudaram a peregrinar em direção à Terra Santa com as crianças da região. Ao chegar no litoral da França, às margens do rio Mediterrâneo, Estevão teria ordenado que o mar se abrisse para a passagem das crianças. Ele repetia o mesmo ato que Moisés na Bíblia, mas, no entanto, não teve o mesmo resultado. O mar não se abriu. Estevão ficou frustrado, mas logo foi convencido por mercadores da época que prometeram levar a comitiva até o Oriente. Ao todo, eram duas mil crianças e jovens que teriam embarcado em navios com destino ao Oriente. E isso acontecia em pleno julho de 1212. Uma grande tragédia teria acontecido com eles. Uma tempestade os teria atingido, naufragado dois navios dos sete que estavam em expedição, e os que conseguiram chegar à Alexandria, no Egito, foram surpreendidos pelas reais intenções dos mercadores. Eles venderam as crianças e os jovens como escravo aos mercadores orientais. Esse teria sido o destino trágico dos jovens que participaram da Cruzada das Crianças. E aí, meus amigos, gostaram desse vídeo? Eu não sabia que tinha existido uma cruzada infantil. Compartilhe com todos os seus amigos pelas redes sociais, acompanhe fatos desconhecidos pelo Facebook e Instagram, clica no joinha e se inscreva no canal. Só não vai inventar de peregrinar por aí, beleza? E não converse com estranhos, ok? Recado dado, então. Um grande abraço pra você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!